Oi! Está começando mais um Tratando Foto dos Inscritos. Hoje a gente vai falar de uma técnica chamada framing ou moldura e eu vou utilizar a foto do inscrito Everton Alves, essa fotaça aí que antes do tratamento era assim, depois do meu tratamento ela ficou assim. Vamos lá? Legal! Legal! Agradeço mais uma vez ao Everton Alves pelo envio da sua imagem e vamos falar dessa técnica de framing ou moldura em português. É uma técnica que consiste em você usar elementos da própria imagem para enquadrar ou emoldurar elementos da imagem. Então a gente vê, por exemplo, nessa imagem aqui, o monitor do computador está servindo de framing aqui para a imagem que é o usuário do computador, essa torre Eiffel aqui. Nessa imagem, a porta da saída de emergência está fazendo o framing para a nossa modelo. Nessa montagem antiga que eu fiz, o violão está servindo de framing para o músico ou para mim. Temos mais um caso aqui da janela da casinha emoldurando a menina. E agora a imagem do inscrito Everton Alves que a gente vai tratar. As plantas da frente da modelo estão emoldurando a modelo. Essa imagem é incrível. É muito linda a imagem. Realmente, como o nome do canal é Tratando Foto, eu vou tratar ela, mas ela já poderia ficar assim, sem nenhum tratamento. Então parabéns ao Everton por uma super foto que você bateu. Vamos começar com a exposição. Deixar ela um pouquinho mais clara. Só um pontinho, 0.1 e um pouquinho de contraste, 15. Está bom demais. Vou agora mexer nas sombras, as partes mais escuras da imagem. Eu quero deixar o que é escuro um pouco menos escuro. Pronto, sombra mais 20. Agora na claridade, não tem muito o que mexer não, mas na claridade eu quero dar claridade negativa. Por quê? Porque o framing dessa imagem, esses galhos, essas plantas aqui, estão meio que desfocando a situação. As próprias árvores no fundo também. É uma abertura muito grande, f1.8. Então está tudo muito desfocado. Apenas os olhos da modelo que estão focados. Então eu vou colocar uma claridade negativa para dar essa ráurea desfocada na imagem. E vou saturar ela um pouquinho. Colocar 10 de saturação para ganhar um pouquinho mais de cor. Ok, para mim a imagem já está perfeita. Gosto das cores, gosto de tudo. Mas a gente pode, por exemplo, no menu HSL, mudar um pouco a cor dessas folhagens aí. Então, como a gente pode fazer isso? Eu vou clicar nesse marcadorzinho aqui. Vou passar pelas folhagens. E ele está me mostrando que é o amarelo. Então eu vou na matiz do amarelo e vou mudar ou para a direita ou para a esquerda para valores positivos ou negativos e ver o que é que eu gosto mais. Na direita ela deixa a foto mais verdinha e na esquerda um pouco mais puxada para o vermelho. E eu acho que eu vou nessa linha aqui. Menos 65. Eu acho legal porque sobra um pouquinho de verde deixando essa foto com duas tonalizações. E vou colocar uma vinheta na imagem aqui na aba. Efeitos, destacar prioridade e intensidade. Então aqui eu vou diminuir um pouquinho só para centralizar essa moldura da nossa modelo. Agora eu vou fazer alguns ajustes para melhorar a imagem aqui mesmo no Lightroom. A primeira coisa que eu vou fazer eu vou amenizar um pouquinho essas olheiras da modelo. Não vou tirar completamente porque fica muito fake. Mas o menu é esse aqui. Remoção de manchas. Tá bom? O que é que a gente faz? Eu vou fazer uma seleção aqui na área das olheiras. Solta o mouse e o Lightroom vai mostrar para mim o local ideal que ele achou que quase nunca é o ideal para substituir o que está aqui. Nesse caso é uma parte fora da imagem. Geralmente nesse caso de olheiras a gente coloca um pouquinho abaixo. Coloca mais ou menos por aqui. Pode notar que agora não tem olheira nenhuma. Isso é terrível. Não é legal. É porque a opacidade está em 100%. Então a gente coloca em 1% e vai só dando um pouquinho de porcentagem aqui. 35% eu acho que já está bom demais. A gente consegue ver o antes só olhando para a olheira e depois. Vou fazer a mesma coisa com o outro olho. Certo? O Lightroom dessa vez fez uma sugestão condizente. Ele já está em 35%. É o padrão. Então eu dou Enter. Beleza. Agora eu vou para o pincel de ajuste. E vou fazer algumas modificações. Primeiro eu vou dar uma suavizada na pele. Afinal é uma foto bastante desfocada. E ele tem um preset que está aqui suavizar tom de pele. Nesse preset ele adiciona muita claridade. Aquela claridade negativa que eu coloquei ele coloca em 100% e acrescenta alguma nitidez na imagem. Então eu vou passar simplesmente dar uma pintada aqui na pele para deixar ela um pouco mais suave. Vamos ver se dá para perceber aí no YouTube. antes e depois. É sutil mas contribuiu bastante para a foto. E para terminar eu vou usar um novo pincel de ajuste. Clicando aqui em novo. E vou apertar Alt e redefinir para começar do zero. Para dar um pouquinho mais de exposição no olho dela. Principalmente esse olho aqui. Esse olho aqui já está um pouco mais claro porque tem algum matinho passando por cima. Mas esse olho aqui eu vou deixar ele um pouco mais claro. Eu não acho que faz sentido a gente deixar um olho claro. Porque o olho dela é castanho mesmo. Vai ficar meio artificial. Mas se você estou fazendo estou passando aqui não está tendo nenhum efeito porque não tem nada aqui. Vou aumentar um pouquinho a exposição. Aumentei demais. Vou aumentar só um pouquinho para deixar o olho um pouquinho mais claro. Vamos ver sem o zoom. É um dos macetes. Quando você vê num zoom muito aproximado você tende a tomar decisões ruins. Mas aqui olhando para o olho dela antes e depois. Acho que deu um destaque. E repito eu poderia nem ter tratado essa imagem porque ela de fábrica já está linda. Mas esse é o tratamento que eu faria se eu tivesse batido essa foto. Essa foi a foto original como veio e depois do meu tratamento. Beleza. Agradeço ao Everton Alves. E se você que é inscrito no meu canal você tem uma imagem legal quer que eu dedique um episódio inteiro a sua imagem tratando ela manda ela para mim sem tratamento em alta resolução com o seu nome completo diz também de onde você é para o e-mail canal tratando foto arroba gmail.com Se você gostou do vídeo curte e compartilha que toda semana tem vídeo novo no canal tratando foto. Meu Instagram está aí na tela muito obrigado por sua atenção e boas fotos. Tchau, tchau.